eu matei matei mais um aqui para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance vamos mostrar novamente com a magia do replay imediato tá bem distribuído ali todo mundo se ajudando enquanto o fantasy vai avançar eu vou postar no meu twitter que eu estou perdido e garante eliminação em cima do zep o raza tava ué ué o raza tava na marcação oh my god e o fotógrafo e o profissional fotógrafo eu tomei fora da janela banheira sim foi de boa apreciou vai embalar embalou seu bora boa porra caralho leonzeira tá no prime caralho muito boa muito boa bora aí tá de boa o raza se matou ali instantaneamente ta lulia lulia não toma aqui o solo ta lulia comunica comigo beleza comunica dogão vem me ajudar eu vou te ajudar eu to na dm ta ta levius me ajuda aqui devine me ajuda aqui bora dois caras to olhando dois caras lá dois caras lá vai subir escada vício o único que você vai subir escada vício escada vício essa linha ta subindo esse deitou deitou boa lulia boa lulia boa tai boa lulia jogou muito Adulto! Nice! Levi! Adulto, Levi! Adulto! Joga adulto! Joga adulto, Levi! Joga adulto! Ah, mas eu falei! Dei a causa dos dois caras! Joga adulto! Só isso! Vamo pra cima! Vamo pra cima! É bunt! É bunt! Só tem bunt! Drola! A DM tem só uma mira aqui, Thay! Virada pra mim! Você consegue embalar de boa, tá? Astro ninguém! Falou ninguém também! Calma aí, Thay! Eu só drola cruzinho aqui! Ó! Tá! Você pode avançar, Thay! Você pode avançar e quebrar essa mira aqui! Ele tá bem na mira, Thay! É isso, Thay! Vigou excelente! Tá! Eu tô comendo aqui! Tomei uma C4! Nada a ver do caralho! Ele me matou, velho! Tá, Thay! Se liga! Escuta calma! Escuta calma! Tá! Dentro da bandeira! Ó! Faz o seguinte, Thay! Trava aí! Rotei! Trava aí! Levi! Ajuda ela lá! Sobe na bandeira! É! Só me matando! Só me matando aí! Beleza! Tá! Tem o drone bom da Lully aqui! Ô Lully! Faz! Ó! Boa! Boa! Tá! Tá de boa, velho! Tá ótimo! Tá! Olha lá! Ficando o cara sozinho! Beleza! Tá! Passa pro plant, Thay! Passa pro plant, Thay! Passa pro plant! Passa agora! Passa agora, Thay! Enrola lá! Passa agora, Thay! Boa! Só plantar, Thay! Só plantar, Thay! Só clicar! Boa, Lully! Boa, Levi! Boa! Só tira a cara! Só tira a cara! Boa! Tira a finca! Tira a finca! Beleza! Que é o Nord Lab! Tô olhando a bandeira! Lú! Lá! Beleza! Ó! Tô descontando! Boa! Deitou um! Boa! Mais um! Vai chegar na porta! Mais um! E outra bandeira pro direita! Só tira a cara! Tá mostrando você! Tá mostrando aí! Tô usando aqui pra esquerda! Pro esquerda! Pro esquerda! Pro esquerda! Barote comendo! Boa! Thaynara! Porra! Boa, Thaynara! Tem torcida! Tem torcida organizada! Aqui também! Tem dois caras atrás de mim! Eu tô um pouco com medo! Dois caras me olhando! É! Pode dar risada! Vai levar ele e os caras! Vai levar! Jogamos muito! É isso! Ali eu fui tentar fazer uma fezinha meio louca! Mas o cara me puniu! Mas tá de boa! É isso! Sem medo! Sem medo! Sem medo! Esse teu choque pra caras! Sem choque! Se você ganhar esse clutch! Lembra o que eu falei! Só que tem o dobro de poder! Dobro! Bora! Ó! Guys! Seguinte! Vamos jogar passo a passo! Mesma coisa! Vamos ver de acalbombe! Vou ver! É! É em cima de novo! É em cima de novo! ADM Infinite! Beleza! Ó! Não tem ninguém refri! Levi! Levi! A parada vai ser você! Escuta! Olha meu drone! Primeira coisa! Luli! Bota a pressão janela! Bota! Bota a pressão porta-bomba! E Levi! Já se prepara pra subir! Tá! Tá bom! Já se prepara pra subir! Começa a bancar porta-bomba! Consegue? Também! Porta KDS! Porta pra direita! Vou Levi! Tem sova guys! Sova! 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 atenção nesse marotizinho, tá ligado? Cuidado, cuidado. É, pra você que tem não, tá ligado? Bora aí, bora aí. Bom, dois reforços soba lá de novo. Mira dentro da DM. Tá? Vou fazer a Twitch de novo. Matei ela. Tá, vamos ver. É a Valky, é Valky? Tá, calma. Não, guys. Tá, escuta a Calma, agora nós vamos matar o cara da bandeira, é o Liz ou a vítima da bandeira, tá? Escuta a Calma, vamos matar ele agora. Bora, Levi, você tá pronto pra subir, Levi? Então, bora. Tá, vou segurar, vou segurar. Tá, é, então guys. Tá, guys, vamos fazer aqui, isso não precisa demorar muito, tá ligado? Tem um cara na Matama, na DM aí. Bunga, bunga, bunga ele, bunga ele, bunga ele aqui. Bunga, bunga ele, 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 bung Sai louco, vamos pra cima Ó, tem bench, tem bench Mano, essa de bench Eles tão travando o server Eu posso fazer uma veca e a gente pegar uma killzinha Nele rapidinho, não pode? Não, eu puxo, eu puxo Tá, relaxa, não tem problema Vamos fazer essa, tá confiante? Matar, ó, viado Matar o bench no rato Matar o bench no rato, viado Tá, tá de boa, relaxa Não deu boa essa abertura Tai, abre, isso, abri ele de imbana Isso mesmo, perfeito Beleza, tá aberto Você hackeou o bench dele aí, Nuri? Do rato, você hackeou? Tenta hackear do neon também, se tiver Eu não tenho mais intel, pega intel neon, Tai Pra gente, por favor, pega intel ender, do neon Tá, eu consigo trocar e matar ele? Ele é porção aqui, Levi Tá bom, tá bom, relaxa Vou fazer uma linhazinha de porção aqui, Levi Matei, matei Mais um aqui, matei, matei, matei Caralho, o resto Vem cá Tá, vem cá colocar Tá, beleza Matei a cozinha Porra Caralho, panpé Pão Porra Porra, que pariu, panpé Porra essa, viado Vai tomar no fundo, viado Alô Caralho, guys Esse foi de boa demais esse Beto pra nós, mano, sério, mano. Eu não Beto esse jogo, mano. Nossa, o Raz é muito ruim, o Raz é muito ruim, sério. Ele é muito ruim, muito ruim, muito ruim. Cisar.